É brincadeira, né? É uma inversão moral absurda. Eu tava até comentando, como é o nome da cidade que tem aqui do lado, é o nome do genro de Araraquara, não é isso? A criminosa agora é a vítima. A criminosa é a vítima. A mulher chega em casa, tá o marido namorando com o pai, e ela tá respondendo a ação criminal porque viralizou o vídeo e as mensagens do celular do cara, imagine. A dutéria não é mais crime, né? Quem é a vítima nessa situação? Quem é a vítima agora? A mulher é uma criminosa? Porque botou publicamente o que aconteceu, hein? Brincadeira, né? É a prova de trabalho. Próximo, Madeira. Tem várias ideias que hoje são compreensíveis, inclusive de sociedade pós-escassez com a inteligência artificial, que também coadunam com a ideia do Bitcoin. Metade do crescimento mundial, metade do crescimento mundial desse século veio da China e da deflação das coisas vagabundas e baratas que vieram da China, isso acabou. A China hoje é um país diminuindo de população, envelhecendo como nenhum país nunca envelheceu, por causa da obra satânica da lei do filho único, não é isso? O Brasil vai passar por algo parecido, mas daqui a 15, 20 anos. Eu pergunto aos senhores, o que vai provocar algum crescimento econômico hoje se o Estado cresce exponencialmente? Eu acredito que é o Bitcoin, só que será na economia informal, muito mais do que na formal. Tem muitas pessoas que acreditam que a inteligência artificial vai produzir um salto de produtividade. Pode acontecer. Mas esse salto de produtividade vai ser para os donos das empresas e não para o trabalhador, porque ele vai demonetizar o trabalho das pessoas. Isso vai explodir, inclusive, a desigualdade social. Será que isso vai trazer mais paz ou mais conflito em nossa sociedade? Hein? Próximo, Madeira. É, os problemas da nossa sociedade atual foram o que eu comentei aqui. A desmoralização das instituições educacionais, o juro negativo, o crescimento exponencial do Estado, a crise demográfica, a impossibilidade de pagamento das promessas previdenciárias. O governo tem condições financeiras de pagar o que ele promete na Constituição? De dar saúde, educação, moradia plena a todo mundo? Quem promete o impossível é quem? Quem é o príncipe da mentira? Quem é o pai da mentira? Pois é. Você não pode servir dois senhores ao mesmo tempo, não é isso? Pois é. A cura. O Bitcoin lhe traz imunidade à apropriação, diluição e controles de capitais. Demonetiza instituições criminosas e corruptas. O renascimento moral, material e tecnológico. O Bitcoin está na internet. É aquele negócio da... Tinha até um corte de Dilma interessante. Nuvem? Onde é que está essa nuvem, não é isso? Dilma não sabia o que era armazenamento em nuvem, né? O Bitcoin é informação. O Bitcoin é um sistema. Você consegue acessar saldos memorizando sua senha. Um cara que entendeu isso muito bem foi o Barack Obama. O Barack Obama sempre repete que o Bitcoin é a possibilidade de qualquer um ter uma conta numerada da Suíça em qualquer equipamento eletrônico no seu bolso, mesmo fora da internet. É exatamente isso que a gente ensina no curso da Hotmart, Bitcoin Blackpill. Só que pessoas físicas precisam fazer a sua autocustódia. Mas pessoas jurídicas preferem confiar no ETF do que um funcionário ou sócio. É por isso que esses ETFs estão bombando e o preço do Bitcoin tende a explodir esse ano, né? O Bitcoin tem um ciclo próprio. Agora, uma outra coisa que eu gostaria muito de comentar aqui é o seguinte. Toda conversa da economia, ela gira em torno de um conceito apenas. Escassez, não é isso? E toda política, todas as relações de poder, elas se resumem também tranquilamente em uma palavra. A reciprocidade. Se você trata uma pessoa de uma maneira respeitosa e da maneira com que ela lhe trata, provavelmente você não escala conflitos que são custos, não é isso? Todo negócio que não é bom para as duas pessoas não se repete, não é isso? Todas as vezes que existe violência, violência, iniciação de violência contra as pessoas inocentes, há destruição de riqueza. A redução do Estado é a única maneira de reduzir a corrupção. Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. O sistema democrático em que pessoas que não contribuem em nada, nem xinguei, não é isso? Votam. É um condomínio onde porteiro vota. O porteiro vai votar em quê? Para ter mais porteiros? Para ter buffet para porteiro? Para ter cocaína para porteiro? Para ter garota de programa para porteiro? Para aumentar o salário do porteiro, não é isso que o porteiro vai votar quando ele for maioria? Até colapsar o condomínio. É exatamente essa sociedade que nós vivemos, não é isso? Não é isso que a gente vive? A maioria das pessoas que votam são parasitas ou produtores? Eles contribuem ou recebem mais da nossa sociedade? Hein? Pois é. Isso é o Estado Social. Se você for no primeiro livro da Bíblia, se você for no Gênesis, está lá. Qual o anátema? Qual a consequência da nossa queda? Qual a consequência da desobediência de Adão e Eva a Deus? Para a mulher é. O seu desejo será para o seu marido que a governará, não é isso que tem lá? E parir e sangrar. E para o homem? O seu pão virá do suor de seu rosto, não é isso? A definição concreta do conceito mais simples que o analfabeto de interior conhece, de trabalhador e vagabundo, é exatamente... Vagabundo pode, não é isso? Vagabundo pode. É exatamente essa. Se é um homem que quer viver do seu próprio suor e de seu trabalho, ou do suor do outro, não é isso? Um ladrão, um estelionatário, um vagabundo, é exatamente o cara que quer viver do suor do trabalho de outro homem, não é isso? Que agora eles querem mudar de nome e chamar de socialista, não é isso? É? Agora, não, eu sou apenas um socialista, um comunista, vamos socializar, não é isso? É brincadeira, não é? É uma inversão moral absurda. Eu estava até comentando, como é o nome da cidade que tem aqui do lado, do genro de Araraquara, não é isso? A criminosa agora é a vítima. A criminosa é a vítima. A mulher chega em casa, está o marido namorando com o pai, e ela está respondendo a ação criminal porque viralizou, o vídeo e as mensagens do celular do cara, imagine. A dutéria não é mais crime, não é? Quem é a vítima nessa situação? Quem é a vítima agora? A mulher é uma criminosa? Porque botou publicamente o que aconteceu? Hein? Que brincadeira, não é? Bora, próximo. O que é dinheiro, moeda, fiat e reserva de valor? É, isso tem dois mil anos, dois mil e quinhentos anos, não é? O que é moeda? Moeda é qualquer coisa que seja de meio de troca, que seja durável, divisível, fungível. Fungível significa que qualquer um deles vale tanto quanto os outros, não é isso? A fungibilidade, inclusive, é uma coisa relativa. Uma moeda de ouro não é igual a um relógio de ouro, que não é igual a uma barra de ouro certificada, não é? O ouro não é absolutamente fungível. Existem níveis, inclusive, existem pureza de ouro, certificação de ouro, tem joias, objetos de ouro que valem muito mais do que o próprio ouro, não é? O que é fiat? Fiat é moeda fiduciária, que é criada, baseada meramente em honestidade de político. E não existe escassez. Lula, no ano passado, o governo Lula, criou mais reais do que Bolsonaro no ápice, bicho. No ápice da pandemia. E o cara vai dizer que a inflação é 5%, e se você teve 10% de retorno, vai ter que pagar imposto. Dinheiro é a moeda que serve de reserva de valor. O dólar não é dinheiro. O euro não é dinheiro. O real não é dinheiro, são moedas. Dinheiro é ouro, foi durante muito tempo, agora está sendo demonetizado, e bitcoin. Por que o ouro foi dinheiro e deixou de ser? Eu consigo sair do Brasil carregando 10 quilos de ouro? Hein? O pessoal da Ucrânia conseguia sair da Ucrânia carregando ouro? O pessoal da Venezuela, na Venezuela, se você for lá dentro, o ouro custa metade do preço daqui. Foi, inclusive, documentado no livro isso. Tem pessoas, e não foram poucas, que é a hora de entrar no Brasil, tomaram 50, 100 mil dólares deles, porque eles não tinham recibo, origem dos dólares. Você consegue ter origem de dólar, de uma ditadura, de um regime que é proibido ter dólar? Então, você só sai do país, se for com a mão na frente ou está atrás. Qual o bug do ouro? A transportabilidade. Antigamente, você conseguia sair de um país, nossos ancestrais devem ter trazido moeda de ouro para cá. Hoje em dia, você consegue sair com barra de ouro, com moeda de ouro desse país? Com o bitcoin, você consegue transportar, não apenas no espaço, mas também no tempo, qualquer quantidade de riqueza que você quiser. A Polícia Federal brocar a minha casa, você vai achar o dinheiro do ladrão. E se eles me prenderem, eu posso guardar na minha memória, durante 30 anos, a riqueza. Acabou. Na Bíblia, é claro, né? Jesus diz, e é descrito em vários evangelhos, vocês serão presos, presos, perseguidos e mortos, em meu nome, não é isso? Só que ele não diz roubado. Vocês só serão roubados agora, por segredo de Jesus, se vocês quiserem. Porque agora tem a tecnologia para que isso não seja mais necessário. Inclusive, eu recomendo a leitura de um texto, quem quiser, pesquise aí, o Bitcoin e os pobres, de um cara chamado Micea Popesco. Nesse texto, ele faz uma afirmativa que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, o bitcoin é a coisa mais conservadora nesse mundo, desde Jesus Cristo. Não é porque ele atrapalha, não. É porque ele inviabiliza o socialismo. Porque gradualmente, os produtores, não vão estar mais dispostos a contribuir com os parasitas. E nesse momento, acaba o socialismo. Na hora que, Jesus disse que, não veio revogar a lei. Que ele veio fazer a lei ser mais perfeita, do que ela já foi. Que até o fim dos dias, não será modificado, nem o título e uma vírgula da lei. É nós que não estávamos prontos para compreender a lei completamente. O bitcoin faz uma coisa semelhante à propriedade. O bitcoin faz a propriedade ser mais perfeita do que ela já foi. Nunca houve, na história da humanidade, um colateral supremo, um valor, que eu dou como dote a meu sogro, mas ele fica em um endereço, que eu garanto que ele não gastou aquele dinheiro. E se ele mexer, eu posso, inclusive, acusar ele criminalmente de enfiar o depósito. Nunca houve isso. Houve? Tem algum tipo de ouro que eu dou a alguém e sei se ele gastou ou não aquele ouro? E isso vai gerar sintéticos hipercolateralizados de bitcoin. Daqui a alguns anos, vão ter mais dólares, vão ter mais índices, vão ter mais commodities negociadas hipercolateralizadas de bitcoin do que nos mercados convencionais. Esse negócio desse ETF pode aumentar dez vezes o bitcoin. Mas isso que eu estou falando pode aumentar o bitcoin cem vezes. E eu acredito que isso vai acontecer em algum tempo. E o grande aumento do bitcoin, na minha opinião, vai acontecer quando os Estados Unidos fizer com o bitcoin o que eles fizeram com o ouro. Desapropriação. Eminente do nome em inglês, não é isso? Quando ele disser para o interesse nacional, todo o bitcoin será comprado pela cotação de hoje, que estiver em corretoras, em ETFs, no sede dos Estados Unidos. Isso vai fazer o valor do bitcoin subir ou cair? E o que ele fez com o ouro? No dia seguinte, ele disse que o ouro valia o dobro, não é isso? Diminuindo a dívida dele à metade, não é? Não é isso que os Estados Unidos fez? Talvez ele faça de novo. Isso não vai ser agora, esse ano, nem no próximo, mas daqui até 2033 vai ter muito chão, viu? E se eles não fizerem isso, os outros grupos políticos podem passar a ter reserva em bitcoin e passar a fazer seu comércio internacional em dólares hipercolateralizados de bitcoin, em stables. se eles fizerem isso, eles vão captar essa riqueza e inflacionar destruindo o valor do dólar, não é isso? Você vai preferir ter um dólar do Fed que pode ser expropriado como os dólares da Rússia foram ou um dólar hipercolateralizado e um smart contract que ninguém nunca vai poder tomar. Nem um juiz do mundo, nem um amante, nem um filho afetivo, nem um... Como é o nome da mulher lá que acusou o jogador da Espanha? Como é o nome do jogador que foi acusado de estupro lá? Rapaz, eu já vi, esse Daniel Alves deve ser bom de jiu-jitsu, esse deve ser o novo Hélio Gris, como é que você consegue estuprar uma mulher em sete minutos dentro do banheiro e não sair com hematoma? Esse cara deve ser o maior lutador de jiu-jitsu que eu já vi, não é isso? Opa, o abuso do poder o destrói. Se os estados honrassem o lastro das moedas estatais em ouro, nós não precisaríamos existir, o bitcoin nunca existiria, o bitcoin nunca existiria se os estados não fossem satânicos. Os estados são satânicos porque a ideia que os funda é a violência contra pessoas inocentes e a expressão disso são as moedas fiduciárias que é a moeda da mentira, né? O juro é negativo, sem horeagem, sem horeagem é remuneração pelo monopólio e demissão da moeda. E a repressão financeira é o seguinte, os estados eles estão arrecadando mais ou menos, é nominalmente mais, mas em termos reais os estados já passaram da curva de Laffer. O aumento de alíquotas de tributos não aumentam sua arrecadação real, elas diminuem a atividade econômica. A erosão tributária, o fato do estado não ser mais capaz de arrecadar como ele arrecadava no passado é o motivo aguentar o dinheiro. Ao estado precisar destruir a possibilidade de você fazer transações em moeda física para tirar a sua privacidade. Algumas pessoas dizem que ah, mas o bitcoin é rastreável. O bitcoin é rastreável porque ele é pseudo anônimo, mas para associar você ao endereço você tem que ser uma das partes da transação. E existe uma metodologia para você desanonimizar a sua transação. O dinheiro físico ele é rastreável ou irrastreável? Ele é numerado ou não é numerado? Se eu anotei aquela numeração e dei o dinheiro a você eu posso provar que eu lhe dei. Mas uma vez que você transacionou com terceiros acabou, não é isso? Porque ele é totalmente fugível. Qual a solução a essas questões? Qual é a solução para a destruição da fecundidade? É previdência privada? A previdência pública acabou por causa da questão da fecundidade. A previdência privada acabou porque o juros é negativo. Qual a solução? Sai do sistema. sai do sistema. Eu recomendo ter famílias sólidas e numerosas é uma alternativa e se você não quiser ter um montão de filhos e esperar que eles sustentem você é bitcoin, não é isso? Tem um próximo slide? Tem alguém controlando o tempo aí? Já foram quantos minutos? Pronto. Ainda tem o margem, não é isso? Madeira, próximo. Você já foi? De novo? Essas são algumas leituras que eu geralmente recomendo quando a gente tem esse tipo de conversa mas a maioria dos senhores tipo assim um terço do pessoal aqui diz que lê o livro a maioria diz que já comprou bitcoin em corretora então os senhores devem conhecer as 420 referências que tem no livro lá vocês já devem estar sabendo de qual tudo isso aí agora se eu pudesse recomendar a leitura de um livro de um livro apenas um livro além da bíblia é as 6 lições de Ludwig von Mises só tem uma referência o livro é uma palestra como isso aqui que a gente está fazendo agora de Mises que foi transcrito Mises define os 6 conceitos que você precisa entender para entender que o Estado é satânico você está sendo roubado e não existe juros positivos depois de 2008 e o primeiro desses conceitos salvo engano é inflação não é isso? é um livro que qualquer um de vocês alfabetizado lê em duas horas tem de graça o pdf na internet esse eu recomendo altamente as 6 lições ninguém deveria emitir nenhuma opinião sobre política pública sem ler esse livro primeiro e o primeiro